O sucesso não vem de graça não, cara. A Armando Nogueira dizia o seguinte, o segredo do sucesso, coloca aí, bota 10% de sorte, bota 40% de inspiração e bota 50% de transpiração. Chegar ao sucesso não é tão difícil. O difícil é conviver com ele, é permanecer no sucesso. Então, parabéns pelo seu trabalho, por ter chegado ao sucesso, por ter superado uma crise fortíssima, terrível, por estar de novo fazendo sucesso e por ser esse cara bacana que você é, apesar do sucesso. Chegar ao sucesso não é tão difícil. Conviver com ele é mais complicado.